Não precisa explicar, são dois passos pra lá, dois passinhos pra cá. Pra entender a Bahia, não precisa explicar, são dois passos pra lá, dois passinhos pra cá. Pra entender a Bahia, não precisa explicar. Perigosas peruas, em discos, fitas e compact discs, som livre. Globo e você, tudo a ver. Vem aí, Oscar 92. Festival de Verão. Oferecimento, Lojas Renner. Tudo para quem vai começar a cumprir as promessas de Ano Novo. Tá preso. Zé, só mais umzinho agora. Isso, devagar. Dê pausas pra poder subir mais facilmente. Ótimo, na direita. Meg, há uma saliência do lado desta quina aí. Testemunha cega. Segure-se bem. Eu vou prender aqui. Afrouxa o cabo um pouquinho, querido.